Boa noite! Realidade ou somente história de cinema? Essa é a lenda do lobisomem, um monstro que é metade homem e metade lobo. Várias são as formas de uma pessoa se transformar, mas hoje vamos nos ater em um relato verdadeiro da fera. Mas antes, peço que se inscrevam no canal, que deixem o like e compartilhem com seus amigos. Quem nos vai contar é seu Sebastião. Essa história se passou no interior de São Paulo, na década de 80, com meu avô e sua família, minha avó, meus dois tios e minha mãe. Meu avô conta que eles viviam em uma região de sítio, e quando a noite caía, os moradores se recolhiam para dentro de suas casas, pois tudo ficava muito deserto e sombrio. Meu avô era um homem muito trabalhador e bondoso. Ele me conta que certa vez chegou uma família em seu sítio pedindo trabalho. E como eles tinham um filho pequeno, meu avô resolveu dar trabalho a eles. Perto da casa do meu avô, havia uma casinha de taipa, e meu avô disse ao Senhor que ele poderia ficar lá com sua família. O homem agradeceu e começou a ajudar meu avô na lida do campo. Acontece que ao passar alguns dias, vários animais, tanto do meu avô, quanto dos sítios vizinhos, começaram a aparecer mortos. E também barulhos de uivos podiam ser ouvidos nas madrugadas. Certo dia, um dos vizinhos do meu avô chegou à casa dele e lhe disse que certa noite estava no terraço de sua casa fumando seu cachimbo e apreciando a lua cheia, quando viu algo muito grande correr por entre as árvores. Como a lua estava muito clara, ao se aproximar um pouco, pôde perceber que era um monstro horrível, de olhos vermelhos, e estava devorando uma galinha. Na hora, seu sangue gelou, pois notou que aquilo só podia ser mesmo um lobisomem, e que estava achando que era o homem que meu avô tinha dado trabalho, pois tudo tinha começado após a vinda daquela família para lá. Meu avô ficou na dúvida se era verdade ou não, mas chamou dois trabalhadores para ficarem de tocaia, perto da casa do homem, quando ele saiu sem roupa em direção à mata. Meu avô ficou assustado com o que viu. De repente, ouviu seus animais sendo atacados. Ele e os outros empregados saíram em direção à mata e atiraram na criatura, que já estava completamente transformado, soltando o bicho e entrando mata adentro. No outro dia, meu avô foi até a casa do tal homem e lhe disse que ele tinha até aquela tarde para ir embora do sítio. O tal homem olhou no fundo dos olhos do meu avô, não deu uma palavra e nunca mais foi visto com sua família naquela região. Essa história, meu avô sempre nos conta, que na sua juventude deu trabalho a um lobisomem. Boa noite.